Pessoal, quando a gente consegue tirar alguma vantagem, a mínima que seja, do nosso adversário, é muito bom e pode fazer a diferença e muitas vezes faz a diferença. Então uma coisa que é muito bacana e muito legal, tentar tirar um pouco dessa vantagem, você ter um pouco mais vantagem sem ter o jogo que ter começado ainda. Como isso? Na preparação, na sua preparação mental, sabe? De você ter aquele tempinho de você focar no que você quer fazer, imaginar como você quer estar lá dentro da quadra, imaginar você ganhando, você apertando a mão do cara, ou até em situações mesmo, você imaginar como você terminou o primeiro set, como que você ganhou o primeiro set, ou como que você ganhou o jogo, ou como você resolveu os problemas, sabe? Você já ir mentalizando, ir focando, esse cenário antes mesmo de você estar na quadra é muito importante, e pode te dar uma vantagem, sabe? Muito grande no jogo, sabe? Aquele momento que você está preparando a sua raqueteira, sabe? Que você está naquele ritual, né? O preparar a raqueteira é aquele ritual, né? Você está trocando o seu grip e mentalizando o que você quer, o jeito que você quer estar, como que a sua energia vai estar no jogo, sabe? Que é importante a sua energia estar boa, né? Você está vibrante, né? Eu gosto de falar que sempre quando a energia está boa, ela está vibrante, ela está alta, é mais fácil das coisas acontecerem do jeito ao contrário. Ter uma bela noite de sono, sabe? Até mesmo na parte da nutrição, né? O dia anterior, o que você vai comer, isso tudo vai, né? Antes de você entrar na quadra e até mesmo na hora da quadra, porque na hora que a gente está em problema, vem tudo isso daí. Então você está em problemas ali, né? Perdeu o saque ou perdeu os sete e sessenta, e você está falando, meu Deus, eu não deveria ter comido aquilo ontem. Por que ter esse sofrimento? Por que não ter um pensamento totalmente diferente, né? Você está ganhando o jogo, você fala, nossa, que bom que ontem eu comi aquilo lá que eu tinha que comer, que bom que eu dormi bem, que bom que eu me preparei bem, né? Porque a gente não vai ter aquele sentimento de culpa, né? Acho que a gente terminar o dia bem, assim, né? A gente deixou de fazer algumas coisas em prol de alguma coisa. Então você terminar o dia bem, às vezes você não pode nem ganhar o jogo, mas você está com a cabeça tranquila, você vai dormir de novo no dia seguinte, você está tranquilo, porque você fez tudo o que era para você ser feito e não tem nenhuma desculpinha para dar. Então se prepare antes do jogo, você vai ter uma grande vantagem contra o seu adversário. Beleza, galera? Valeu!